Meu querido amor Nesse mesmo horário Estarei bem triste e distante daqui Falta pouco tempo Para o meu ônibus chegar na estação Mas não se preocupe Tu virás comigo em meu coração Porque chora Se eu te amo e sempre te amarei Não vou levar você junto comigo Mas pra te buscar um dia voltarei Meu querido amor É chegada hora de nos despedir Amanhã neste mesmo horário Estarei bem triste e distante daqui Falta pouco tempo Para o meu ônibus chegar na estação Mas não se preocupe Tu virás comigo em meu coração Por que chorar Se eu te amo e sempre te amarei Não vou levar você junto comigo Mas pra te buscar um dia voltarei Não vou levar você junto com uma noite Não vou levar você junto com uma noite Mas pra te buscar um dia voltarei Não vou levar você junto com uma noite Mas pra te buscar um dia voltarei Obrigado.